Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre se roda a Call of Duty Mobile no máximo no Zenfone 5Z. É a versão com Snapdragon 845 com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Esse processador possui 4 núcleos Cortex-A75 rodando a 2.8GHz e 4 núcleos Cortex-A55 no A75 rodando a 1.9GHz, que são núcleos de autonomia. Então, vamos lá. A questão instalada no máximo, já vou mostrar pra vocês aqui, galera. Qualidade, configurações, áudio, tudo no máximo. Inclusive, boneco de pano anti-lizer que eu acabei de pôr. Mas, ó, tudo no máximo, profundidade de campo muito alta. Todas as qualidades no máximo pra vocês verem se roda bem. Até porque um processador dessa potência, vocês querem, inclusive, fazer vídeo de Call of Duty Mobile. Tem um modo fácil aqui. Esse modo, se você só mirar o cara, você já atira. Infelizmente, é o modo mais fácil e todo mundo pode usar ele. Então, vamos fazer o que, né? Temos que usá-lo. Galera, o Call of Duty Mobile é um jogo bem otimizado. A questão é, você pode rodar, sim, com o celular mais fraco. Porque você pode reduzir bastante a qualidade gráfica. Agora, rodar no máximo, já é outros que antes. Realmente, é um jogo muito bonito e um tanto pesado. Inclusive, eu achei curioso que, sem dúvida, os aparelhos de fone móvel já estão mais potentes que um Xbox 360, pra vocês terem uma ideia. E ele tem... Esse jogo, inclusive, tem muitas referências de alguns Call of Duty, por exemplo. Esse mapa aqui é do Black Ops. Porém, ele tem essas especializações do Black Ops 3. Então, é bem interessante. É bem um mix de todos os pods, pelo que me parece. E com armas novas. São armas super modernas. O jogo acabou de ser lançado, pelo menos, uns 5 dias atrás. Um pouquinho. Mas é um jogo interessante. Tá rolando aqui nos informes. A questão de aquecimento, já vou mostrar pra vocês. No final do vídeo, como que ele aqueceu. Mas, nada de incômodo. Tá aquecendo um pouco, como todo jogo é pra aquecer. Inclusive, tem um vídeo sobre aquecimento. Por que eles aquecem. Já vou... Tá aqui nos cards, galera. Podem ver. Aparentemente, tá rodando. Só eu que não tô jogando muito bem. Mas, tá rodando sim. Tá rodando muito bem. Agora, pra vocês curiosos que querem ver. Se tem uma melhoria. Em termos de... Fluidez, né. Rodando no mínimo. Vocês vão ver aqui. Agora, rodando no mínimo. Como vocês puderam ver. Verão de novo, ó. Qualidade gráfica. No mínimo. Tá bom? Pra vocês verem se tem alguma variação no FPS. Pra ver se... Roda mais lisa aqui. Muita gente quer jogar só no competitivo. Não interessa muito se o jogo tá bonito ou não. Agora, eu vou pegar uma especialização do Black Alps 3. Se não me lembrar. Inclusive, era uma das melhores. É, era uma das melhores classes de especialização do Black Alps 3. Uma, pelo menos, uma das mais difíceis. Tão opção. Pegou meio uma ponta em contra-bot. Não sei se tem ambote. Tão opção! Tão opção! Tão opção! Eu vou colocar as super qualidades boas aqui mesmo, só para vocês verem se tem alguma melhoria. Então vamos lá, vamos pôr de volta tudo no máximo. Tem até essas especializações que tinha no Black Ops, bem parecido mesmo, bem estilo Black Ops. Tem um aquecimento em uma parede, tem até, eu não posso sentir, mas não é um aquecimento absurdo 50 graus, talvez 40 de esteja. É, eu não entendo mesmo. Eu quero, que eu quero conseguir essa especialização lá. Tem essa na caixa de cicamentos, que geralmente tem alguma coisa legal, que é aleatória, vamos ver o que tem aqui. Perdi a pontuação, é, tem, não é grande peso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o fundo. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa podem deixar nos comentários Qualquer dúvida Qualquer melhoria, críticas serão bem-vindas Desde que sejam construtivas Só não ficar me xingando Só falar, ah eu não gostei E por causa disso, 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 tá ótimo Foi derrotado mesmo Vamos lá galera Agora vamos ver a questão da temperatura dele Olha, a temperatura pelo menos da bateria Tá a 41 graus Celsius CPU tá a 50 graus Bom Nessas Tá um pouquinho quente Só que 75 graus, caraca Deve ser o miolo do miolo da CPU Bom, pelo que eu entendi É a temperatura máxima do máximo que ele conseguiu chegar Mas, é CPU Gold seriam as CPUs mais potentes Então, a CPU, o Cortex A75 Chegaram É, todas as CPUs chegaram a 50 graus Celsius Porém O aparelho em si não digo que chegou a toda essa temperatura Mas Foi esse o relatório que eu digo pra vocês Esquentou, esquentou, mas tá dentro Acredito eu do normal Tá bom? Valeu galera, valeu Tchau Tchau